Música Bom dia! Bom dia! Os alunos que estão ainda lá pra cá, pessoal! Aí, pessoal! Nós vamos, então, iniciar as tarefas. Primeiro, eu quero ver a animação das equipes. A equipe rosa! A equipe laranja! A equipe azul! A equipe verde! Então, vamos iniciar, porque senão não vai dar tempo. Bom dia! Vamos ganhar ou não vamos? Bom dia!